Música Na primeira sessão extraordinária desta quarta-feira, os parlamentares aprovaram o projeto que cria a lei orçamentária para 2023 e o que faz a revisão do plano plurianual 2020-2023. O texto do orçamento aumentou em R$ 5 bilhões o valor da receita líquida do Estado em relação ao projeto original enviado pelo governo. Assim, a estimativa de receitas e previsão de despesas ficou na ordem de R$ 102 bilhões, sem previsão de déficit para o próximo ano. Os deputados também conseguiram incluir no novo texto destaques que tratam da recomposição das perdas salariais dos servidores do Estado. Os dois projetos seguem para a sanção do governador. Também foi aprovado o projeto de lei complementar que cria um plano de previdência social para os deputados estaduais. A medida cria regras para aposentadoria por idade e tempo de contribuição, aposentadoria por invalidez permanente e pensão por morte. O plano terá caráter facultativo, contributivo e suplementar aos regimes de previdência para os quais os parlamentares já contribuem. Para ter direito ao benefício, o deputado deve ter no mínimo 60 anos, ter trabalhado em cinco legislaturas e contar com pelo menos 35 anos de contribuição ao regime previdenciário que estiver vinculado, se for homem e 30 anos se for mulher. Não se trata de aposentadoria, se trata de um programa de previdência, assim como fazendo uma comparação a uma previdência privada complementar, contributiva e opcional. A exemplo do que acontece em outros órgãos, em outras instituições, do Poder Executivo, do Judiciário, é um sistema complementar. Então, em primeiro lugar, os deputados, assim como os servidores em cargo em comissão, continuam contribuintes obrigatórios do sistema geral de previdência, no nosso caso o INSS. O que foi aprovado é a possibilidade para aqueles que querem aderir de forma voluntária para um programa complementar de previdência, pago descontado do salário daquele que aderir ao programa. Então, sem você simular, é algo que pode ser absolutamente inviável, como me parece que o é. Além do mais, foi dito na audiência pública que qualquer plano de previdência complementar precisaria de mil vidas. Teríamos aqui mil parlamentares optativamente para entrar? Evidencia-se que não. Então, teria que abrir para quem? Para os cargos comissionados, para os funcionários da Assembleia, enfim, todos que quisessem optar. Mas, pela redação, isso pode? Não. Ora, então, acho que é uma proposta que vai se tornar inócua. E a deputada Renata Souza propõe alterar a lei que criou o programa Supera Rio, legislação de enfrentamento e combate à crise econômica causada pelas medidas de contenção da pandemia de covid-19. A parlamentar quer prorrogar até 31 de dezembro de 2023 o prazo para vigência do auxílio emergencial de renda que é concedido a pessoas que comprovem renda mensal igual ou menor que R$ 200, que estejam inscritas no Cadastro Único de Programas Sociais e que tenham perdido o emprego durante a pandemia. A matéria aprovada segue para a sanção ou veto do governador. A Comissão Especial de Enfrentamento à Miséria e Combate à Pobreza, a gente pôde rodar em mais de 30 municípios do estado do Rio de Janeiro e vimos a situação de calamidade, de empobrecimento, situação de miserabilidade e de aumento da pobreza. Então, sem dúvida nenhuma, prorrogar o Supera RJ é garantir que essas famílias tenham um mínimo de atenção do único programa de distribuição de renda que a gente tem no estado do Rio de Janeiro. Então, foi fundamental e importante, é uma vitória da população mais pobre. Aprovados também os projetos de decreto legislativo da Comissão de Orçamento da LERJ, que aprovam as contas do governador Cláudio Castro e do Tribunal de Contas do Estado relativas ao ano de 2021. Na segunda sessão extraordinária, os parlamentares aprovaram a mensagem do governo que reajusta os salários dos servidores estaduais, ativos, inativos e pensionistas em 5,9%. O texto aprovado segue agora para sanção ou veto do governador. Também discutida a autorização para que o governo do estado possa utilizar recursos do Fundo Estadual de Fomento ao Microcrédito Produtivo, orientado para empreendedores, para conceder crédito a empresas em municípios atingidos por emergências ou calamidades climáticas. Micro e pequenas empresas poderão solicitar empréstimos de até 50 mil reais com carência de 12 meses. A proposta segue para sanção ou veto do governador. Na terceira sessão extraordinária, foi votado o projeto que cria no Rio a política estadual de desenvolvimento florestal. O objetivo é garantir o desenvolvimento sustentável, a incorporação ao sistema produtivo das áreas alteradas ou degradadas, a expansão e a consolidação de áreas com florestas produtivas e a adequação ambiental das propriedades rurais por meio de parcerias e gestão descentralizada. A proposta do deputado Tiago Pampolha também vai estimular o cultivo de espécies florestais nativas ou exóticas para ampliar os produtos e subprodutos florestais, além de desenvolver serviços ambientais e ecossistêmicos para gerar empregos e renda na região. O texto aprovado segue agora para análise do governador. E o deputado Rodrigo Amorim quer cancelar o tombamento de uma área próxima ao Buraco do Lume, delimitada pela Avenida Nilo Peçanha e pela Rua São José, no centro do Rio. O objetivo do parlamentar, segundo a justificativa do projeto, é promover o aproveitamento e a ocupação do terreno onde hoje existe uma praça. O texto aprovado vai ser analisado pelo governador. Os parlamentares discutiram a proposta da Comissão de Orçamento da Alerje que reajusta os salários do governador, vice-governador, secretários estaduais e subsecretários. O valor do subsídio do governador será de R$ 35 mil, do vice-governador e secretários R$ 29 mil, dos subsecretários R$ 26 mil. O aumento será de 62,16%. O texto recebeu 21 emendas e vai ser analisado pelas comissões. O Rio pode ganhar uma política estadual de atenção integral a pessoas em situação de acumulação, conhecida como síndrome de diógenes. Essa síndrome é caracterizada por acúmulo excessivo de objetos, resíduos ou animais, que gera um descuido total com a higiene pessoal e com a própria moradia, isolamento social e comportamento paranoico. A maior parte das pessoas que sofrem com a síndrome tem mais de 60 anos e pelo menos a metade tem demência ou algum outro transtorno psiquiátrico. O objetivo da proposta é promover a reinserção social e o tratamento humanizado dessas pessoas. O projeto aprovado segue para a sanção ou veto do governador. Tivemos a ideia de realizar esse projeto diante de várias demandas que recebemos com o agravante da questão da pandemia, com pessoas que ficaram particularmente isoladas dos seus familiares e quando foram descobrir, descobriram esta doença que na realidade precisa de um tratamento específico. E eu fico aqui agradecido pela aprovação desse projeto aqui dentro dessa casa. Peço ao nosso governador para sancionar para que possamos amenizar a dor de alguns familiares que têm certa dificuldade de combater essa doença que é tão grave que tem avançado no nosso estado. E na quarta sessão extraordinária, os parlamentares aprovaram a mensagem do governador que ratifica o protocolo de intenções firmado entre 26 estados e o Distrito Federal para a criação do consórcio interestadual de combate aos efeitos das mudanças climáticas. Os estados poderão firmar parcerias e trocar experiências para definir agendas políticas regionais. Entre os objetivos do consórcio Brasil Verde estão a redução da emissão de gases de efeito estufa, o desenvolvimento equilibrado e a recuperação dos grandes biomas do país. A cerimônia também marca a despedida do parlamentar que presidiu a Assembleia no último mandato. Ele destacou as votações para adesão do Estado ao regime de recuperação fiscal, o impeachment de um governador, o primeiro da história do país, além dos desafios causados pela pandemia da Covid-19. Mais de 1.200 projetos foram apresentados somente este ano e 399 leis aprovadas, entre elas as que beneficiam a população mais pobre e cerca de 40 setores do comércio, indústria e agricultura familiar. A Alerje também aprovou o reajuste salarial de servidores do Estado. Em 2021, o parlamento inaugurou a nova sede, unindo todos os setores num só edifício. No orçamento, a casa economizou quase 2 bilhões e meio de reais, que foram devolvidos aos cofres do Estado nos últimos anos. Municípios afetados pelas chuvas, universidades e diferentes instituições também receberam recursos do parlamento. Muita economia, muita transparência, muita participação. Cada mandato aqui, vocês são provas disso, cada mandato teve aqui toda a liberdade, tudo que a gente construiu aqui e os mandatos tiveram. A Renata sabe disso que eu estou falando, a Dani sabe. O Atila Nunes, não sei por que não está aqui, mas o Atila tem mais, tem 50 anos de mandato de deputado e ele falou uma coisa para mim em novembro de 2018. Eu nunca mais vou esquecer, para mim foi o maior elogio que eu já recebi aqui. Novembro de 2018, tinha passado a eleição de 2018, mas não tínhamos ainda feito o mandato à eleição definitiva, efetiva. Eu era interino. Ele falou, André, eu estou nessa casa há 50 anos. Esse período que você ficou como interino aqui foi o período que eu tive mais liberdade no meu mandato, que eu tive mais autonomia no meu mandato. E de lá para cá a gente só avançou mais. Foi a autonomia financeira com muita responsabilidade com a economia. Foi aqui, cada mandato, não é, Adriano? Um trabalho nas comissões, trabalho no plenário, teve efetividade, todos, todos, todos. Ninguém faz nada sozinho. Eu agradeço os elogios, mas aqui é uma equipe, é um grupo. O deputado Luiz Paulo falou aqui na abertura do Colégio de Líderes. E nós radicalizamos o Colégio de Líderes. Todos os momentos mais difíceis da Assembleia a gente levava as dúvidas para o Colégio de Líderes e depois de um debate a gente encaminhava e sempre procurando atender, chegar no consenso. E aí o parlamento é isso. No dissenso a gente tenta fazer o consenso. Então, no fundo, meu coração, meu muito, muito, muito obrigado a cada um de vocês, a minha família aqui presente. Vocês também são minha família. E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho